Tô com a minha skinzinha favorita aqui, azul, tô todo de azul também, é a minha cor favorita também, então é tudo azul. Opa, caiu uma squad ali atrás, beleza, MP40 é coisa boa, hein. Capota, abacate! Eu não gosto de verdes, mano, eu sou verdefóbico. Levantando, ah, tapei. Você roubou aqui o que eu ia roubar de você, brother. Ah, eu também tenho, tá sui aqui, ó, toma. Capota, lixo! Que isso, tá aqui até um gelo, mano, veio um drone do nada. Rapaziada, eu falei que a giripoca ia apiar. Ó, já tem um calabreso ali. Hum, tá com gelo, ele me viu, será? Tá com uma granadinha nele, né, que eu não sou bom. Então o bicho virou, moleque. Nossa! Ai, meu Deus do céu, tomou um capone do freitione.